Você já viu as promoções da Aquamatic do Brasil? Então acesse agora aguanossadecadadia.com ou ligue 0800-591-2875 É o melhor vaso sanitário do Brasil Olha só, ele tem um design inovador, o modelo Carol, nunca entope, nunca quebra e utiliza apenas 2 litros de água por descarga E te digo mais, o preço é excelente, R$ 799,90 e eles parcelam em até 6 vezes E na compra de qualquer produto da Aquamatic, você ganha o cupom da Gazeta com 10% de desconto E na compra de qualquer vaso sanitário, você ganha uma ducha higiênica Então corre e aproveite!